PT abre debate para alterar o artigo 142 e ainda tem pouca adesão. Você entende do artigo 142? Muitas pessoas caindo na armadilha do PT estão começando a crer que, por exemplo, Bolsonaro foi um covarde, Bolsonaro teve medo de acionar um artigo 142 por que o Bolsonaro não colocou o artigo 142 em ação e por que o Lula está querendo mudar o artigo 142. Entenda agora nesse vídeo curto e objetivo sobre esse assunto. Dá o seu joinha, compartilhe com o seu amigo, dê uma olhada se você ainda está inscrito no canal, joga em todos os grupos de WhatsApp e de Telegram, é muito bom estar aqui com você. Vamos direto ao assunto, entenda. O presidente Bolsonaro, na grande verdade, não podia acionar o artigo 142. Então não é que o Bolsonaro é covarde, não é que o Bolsonaro estava com medo, não é que o Bolsonaro traiu a nação. E isso é uma narrativa da esquerda para que você venha se dividir, dividir e conquistar. Vá no comentário e diga, você acredita que Bolsonaro foi covarde? Covarde? Se você acredita que foi covarde, coloque o 1. Se você acredita que Bolsonaro não, não foi covarde, coloque o 2. Eu quero ver ali, fazer essa enquete, ver quem ganha, quem é que está caindo na armadilha da esquerda e quem é que tem o pé no chão e sabe que realmente Bolsonaro não fez, porque não podia fazer. Simplesmente, a nossa Constituição, você tem que entender, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, nós temos uma Suprema Corte. Claro que no Brasil a Suprema Corte parece que dá um pouco de lado, mas tudo bem. O que acontece é que a Suprema Corte, eles definem leis. Eles pegam uma lei e dizem, essa lei quer dizer isso. Eles interpretam a lei. Então eles pegaram o artigo 142 e interpretaram. E chegaram à conclusão de que o artigo 142 não era prerrogativa das Forças Armadas. Nesse momento, não tinha nada que Bolsonaro poderia fazer. Por isso que eu disse para vocês lá atrás que Bolsonaro não podia fazer nada e o Lula subiria a rampa e aconteceria exatamente o que está acontecendo. Por isso eu fui atacado, fui xingado, porque eu disse para vocês não vá para Brasília, não vá para os Planaltos, porque isso vai dar merda. Por quê? Porque eu vi a leitura, diferente de quase todos os youtubers que você segue, eu sabia que nada iria acontecer. Porque se o Bolsonaro acionasse o artigo 142, ele seria imediatamente preso. Seria preso como foi preso o Castilho. Foi mais ou menos a mesma coisa. A Suprema Corte, globalista, ou as nossas Forças Armadas, globalistas, eles estavam juntos nessa jogada. A jogada era tirar o presidente Bolsonaro. Exatamente isso. E fizeram de tudo. Fizeram censuras, fizeram cancelamentos. Tudo foi feito para dificultar a campanha do presidente Bolsonaro para que o Lula viesse ter uma chance maior de vencer. Então isso está claro na cabeça de todo mundo. Claro como um dia de sol. Entendeu? Então o que acontece? Se Bolsonaro tivesse agido como 142 para resolver o problema, ele teria sido preso imediatamente. Então as pessoas dizem, ah, Bolsonaro, ele é um frouxo. Ele não podia, não tinha como fazer. Impossível. E ao outro lado dizem, ah, mas as Forças Armadas, Fábio, não é que Bolsonaro foi frouxo. É que as Forças Armadas são traidores. Não é que as Forças Armadas são traidores. É que as Forças Armadas são globalistas. Eles fizeram exatamente aquilo que era esperado dos globalistas. Nada. Então as pessoas têm que entender o que está acontecendo. E agora o PT quer mudar, alterar o artigo 142. Por que o PT quer alterar o artigo 142? Porque o PT, o objetivo do PT, o sonho do PT, é fazer do Brasil um comunismo. Mas aí é onde complica tudo as coisas. Nós, conservadores, estamos num checkmate. Por quê? Estamos numa sinuca de bico. Por quê? Porque o que impede o Lula de transformar o Brasil num comunismo são os globalistas. Nós não somos pró-globalismo. Mas os globalistas são muito melhores do que o comunismo. Por quê? Porque ao menos eu diria que a metade das coisas que o globalista faz são boas. A outra metade é ruim. Já os comunistas, tudo o que eles fazem são ruins. Então o que acontece? Nós vamos ter que nos unir aos globalistas para derrotar os comunistas. É como os Estados Unidos se juntou à União Soviética para derrotar os alemães na Segunda Guerra Mundial. Eles não eram amigos. Mas naquele momento tiveram de se aliar. Nós não somos como o MBL. Mas se o MBL abriu impeachment contra o Lula, nós vamos apoiar o MBL. Nós não somos os globalistas. Mas eu estou lendo uma matéria da Globo. Por quê? Porque a Globo começa a atacar, nesse momento, o Lula. E isso é bom. Por exemplo, o vídeo de hoje de manhã foi exatamente isso. Um ataque da Globo, dizendo que o Lula é um golpista. Ou está sabotando a CPI. Está dando um golpe para que a CPI não aconteça. Ou seja, a gente fica numa sinuca de bico porque nós teremos de apoiar os globalistas porque não queremos, de maneira nenhuma, que a nossa bandeira se torne vermelha. Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço. Tchau, tchau. Te vejo no próximo.